Boa tarde, Ronald. Boa tarde pra você que está nos acompanhando. Vamos conferir a previsão do tempo para essa quinta-feira. Na capital, o dia amanheceu parcialmente aberto. E agora à tarde, o clima deve continuar assim. Um clima mais ameno, nublado, mas sem chance de chuva. A semana toda deve ser dessa forma, Ronald. E os termômetros variam entre 27 e chegam até os 31 graus. Encerrando, a quinta é de tempo nublado. O dia começou assim por lá. E agora à tarde deve continuar também. Só que à noite o tempo deve abrir. A mínima é de 25 e a máxima chega até os 33 graus. Já na cidade de Presidente Vargas, que fica a quase 200 quilômetros da capital, aqui pertinho. O clima por lá agora à tarde é parcialmente nublado também. Mas as temperaturas são um pouco mais altas. E os termômetros variam entre 24 e chegam até os 39 graus. E pra encerrar, Ronald, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta amarelo de chuvas intensas para o nosso estado. De acordo com o Instituto, o alerta de perigo potencial abrange 48 municípios do norte, sul e oeste maranhense. Então, vamos ficar atentos a essa mudança no clima essa semana. É isso, Ronald. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.